O Rogério Seron, secretário de Tesouro, se debruçou sobre isso durante muitas semanas. Os números descrepavam muito. O número da Fazenda, que na verdade era uma portaria que foi publicada no ano passado a toque de caixa, sem nenhum preparo técnico consistente. O ministro, na verdade, logo saiu de férias e a equipe se desmantelou. E a conta dos governadores. Essa, sim, mais embasada, mas que chegava a um número bastante difícil para nós de lidar.